Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então esse problema aqui, vários me falaram que é muito difícil, outros acharam a solução. O que eu gosto nesse problema é que é um problema de partida, né? É um problema de partida, então a posição é nitidamente de uma partida. Então esse tipo de ganho, o pessoal se sente seguro com a posição, por exemplo, das pretas e dá um lance, né? Tipo H8, G7. Deu esse lance H8, G7, vai levar dama. Vai levar dama em H8? Não, tá? Ele vai levar dama em F8, tá? Por isso que o cirurco é muito bacana, né? Pelo cirurco, quando a gente começar a ver, vocês vão ver que a dama seria impossível em H8, mas é possível em F8, né? Então como que é a solução aqui, olha? Dá e dá lá, olha. Toma, aí dá aqui. É claro que se tomar para cá, vai tomar em H8. Aí toma para cá, tira a peça lá, olha. E deu essa e fim triste de amor, ó. Essa dama ganha das quatro peças ali com tranquilidade. Perfeito? Então tá aí a solução para quem não conseguiu, né? E esse outro, ele lembra a minha partida com José Pinto Magdanelo, né? Eu até cometi uma falha, eu deveria pôr e vou pôr, tá? Então deixa eu dar uma pausa. Pronto, pessoal. Foi até uma falha minha. Essa partida eu joguei com o Magdanelo até aqui, né? Aí a partida seguiu assim, olha. Ele veio. Eu vim, ele fechou, né? E aí eu sacrifiquei. Veja, eu sacrifiquei e fui, ó. Aí ele veio. Eu vim. Ele deu. Eu tomei, ele abriu duas lá, eu tomei e ele tomou, ó. E a partida empate. Em que pés? Eu tenho uma peça a mais. Dama. E a partida tá empate. Eu não posso dar pra trás que a minha dama fica bíbada, né? Então o que eu fiz? Eu ataquei, ó. Eu ataquei, ele jogou. Eu tomei. E ele deu, ó. E acabou. Aí é empate, né? Então veja, se vocês notarem, ele deu o lance aqui pra cair no golpe. Então, se ele jogou G7 e depois A7, se ele inverte o lance, parece que dá ganho pra ele aí esse lance, né? Porque veja, se ele joga A7 e eu jogo, né? E ele ataca e eu fecho, né? E aí sim, ele joga lá, olha. Veja que seria outra partida. Seria outra partida. Então ele tinha ideia de jogar lá o A7. Só que ele inverteu o lance. Então se ele joga o A7... Ele, inclusive, eu fui de carona com ele pra São Paulo e ele falou, Conrado, se você me der esse golpe, você vai a pé pra São Paulo. Se ele joga o A7, eu dou lá, olha. Ele toma três. Aí eu daria aqui, ele tomaria. Eu tomaria as três dele e ele toma. Toma as duas, vem, né? Toma e quando joga é só atacar lá, olha. Mesmo que ele sacrifique. A hora que ele jogar é só sair com a peça e fim triste de amor. Tá? Então esse problema que eu passei essa semana, vocês veem, é de uma partida, né? A ideia é de uma partida. Então veja que a ideia é a mesma, olha. Dá, só que lá eu dei três de uma vez. Aqui ele dá uma por uma, ó. E vai, toma e depois dá lá, ó. Veja que a ideia é a mesma, ó. Tá? Eu comi em dois tempos, né? Eu tomei até aqui, ele tomou e eu tomei duas. Então é essa a solução, pessoal. Eu acho difícil, né? Mas é só trazer a peça e pôr uma peça aqui em G5. Que H2 sai tomando, ó. É onde o ciruco facilita, ok? E hoje, pessoal, eu resolvi passar quatro problemas pra vocês. É, de nível mais fácil, né? E também, é, com soluções sui gêneros. Aqui a branca jogam e ganham, tá certo? Vamos ver se vocês acham essa solução aí da branca jogar e ganhar, né? O outro, é esse daqui, é um clássico também. As brancas jogam e ganham. Agora, os outros dois, eu vou pedir que vocês observem o enunciado do problema. Aqui, pessoal, as brancas jogam e empatam, tá certo? O empate das brancas aí tá bem complicado. Aí, o pessoal fala, mas, mestre Conrado, branca tem maioria. Tem maioria, mas tá complicado pra empatar. Vamos ver se vocês acham um empate de brancas. E aqui, a mesma coisa, ó. Aqui, branca parece que tá perdida. E brancas jogam e empatam, ok? Então, pessoal, não esqueça, na quinta-feira, né? Nós vamos ter a resposta desses quatro problemas, né? E a coluna agora de damas é terça, quinta e sábado, ok? É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam. Quem não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, né? E não deixem de dar o seu like aí pra ajudar o canal. Até o próximo vídeo, pessoal.